Olá, bom dia. Me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. O mês passado eu falei um pouquinho com você a respeito de acessibilidade, de cultura, enquanto um limitador ainda pensando na pessoa com deficiência. Hoje eu quero trazer um pouquinho à memória sobre este assunto, mas pensando mais nas questões práticas. O que nós fizemos? Nós da divisão, nós promovemos uma ação junto aos educandos que estão no presencial, pensando nessa ocupação desses espaços, pensando no tempo, nesse tempo que a criança ficou fora da escola, fora dessa interação social tão importante para o seu desenvolvimento. Então, nós promovemos uma ação junto ao Cinemark e junto ao Circo Patati Patatá. As crianças com deficiência tiveram acesso, juntamente com a sua referência, que pôde levar essa criança e também participar de todo este processo. No mês de agosto, nós trabalhamos com a Semana da Pessoa com Deficiência. Nós fizemos essa ação entre Neogel, o Parque Neogel, lá do Shopping Internacional, e também com o Circo Patati Patatá. Agora, no mês de outubro, nós repetimos esta ação, mas no caso ao público de transtorno com espectro autista, as crianças com autismo, onde nós bem sabemos a dificuldade que os estabelecimentos têm de garantir essa acessibilidade a esta população. Então, muitas vezes, a maioria dos pais, não 100%, mais 99% e alguma coisa, não vai ao cinema com o seu filho, né? Não vai a estes espaços com a criança, porque tem que pensar nesse repertório. Ah, meu filho, ele não fica sentado, ele não tem tolerância a assistir um filme completo até o final. Ah, ele grita muito. Então, muitas vezes, os pais acabam não levando, porque está lá no cinema as pessoas, elas vão reclamar, a gente vai ficar constrangido e aí acaba indo embora com o filho. Foi pensando nisso para garantir e trabalhar esta acessibilidade, a ocupação dos espaços que nós promovemos esta ação junto ao Cinemark e junto ao Circo Patati Patatá. Foi um evento extremamente importante, onde nós pudemos aí observar, né? Não só a criança, o comportamento da criança neste espaço, mas também o comportamento de seu, de sua referência, de seu familiar, onde nós temos que trabalhar essa tolerância, interpaciência, né? Com a criança, muitas vezes ela não fica, muitas vezes ela vai estranhar aquele espaço que ela nunca esteve. Então, nós conversamos com a gerência do Cinemark para pensar nessa adaptação desse espaço, onde nós teríamos as luzes acesas, tivemos, né? Porque já fomos. Tivemos as luzes acesas, o som mais baixo, as crianças poderiam pular, gritar, correr, não ficar, né? E os pais, ou sua referência, faria todo esse acompanhamento durante esse processo. Assim também foi no Circo, né? O Patati Patatá, eles também são bem acolhedores, pensam bastante nas questões da inclusão, eles atendem escolas, associações e ONGs, e eles também garantiram essa acessibilidade aos nossos educandos. Para que eu não fique aqui tanto falando desse assunto, e hoje eu quero trazer um pouco mais a questão prática, né? De como foi para essas famílias saírem de suas casas com seus filhos e experienciarem esse desafio, esse dia tão importante para essa criança, de estar num outro espaço que ela não conhece, com pessoas que ela nunca viu, né? Com som diferente, cadeiras diferentes. Como é que foi para essas famílias? Nada melhor do que ouvir as próprias famílias, ouvir os educadores, né? A respeito desse dia tão importante. Então, eu gostaria aqui agora de compartilhar com você, que me assiste, um pouquinho do depoimento dos pais, dos nossos educadores e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino. Acho que nada de nós sem nós, né? É importante garantir essa fala, né? Essa escuta da família, de que como foi esse dia. Vamos assistir? Vamos lá! Oi, boa noite! Sou a professora Ana Karina do AE, representando aqui a Escola Gisele Lazarini. Eu vou passar aqui para a mãe, a Andressa, ela é mãe do Diogo, o nosso aluno que tem autismo. Ele veio aqui no circo hoje e ela vai contar para vocês como foi todo esse processo, desde ela sair de casa, até como foi aqui assistir, para vocês terem, é, vivenciaram a experiência dela. Obrigada! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Andressa, sou mãe do Diogo. É, desde, desde o convite da Ana Karina, é, no começo ele ficou meio relutante, ele falou que ia ter muita gente, ele não, não queria vir. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia na cabecinha dele, é, a gente explicou para ele como que funcionava, mostramos videozinhos, e aí ele foi amadurecendo a ideia, ele foi gostando da ideia de estar aqui, porque ia tirar foto para mandar para o pai depois. Então, é, para vir para cá ele veio muito contente. Quando ele encontrou a Ana Karina, ele ficou mais contente ainda. E o espetáculo foi maravilhoso. É, ele não, ele não prende muito a atenção, né? Então, ele não fica assistindo muito tempo contínuo, mas, do que ele assistiu, ele adorou. Ele interagiu, ele bateu palma, ele gritou, ele, sabe, pulou, ele dançou. É, foi muito importante para ele e eu estou muito feliz. Muito obrigada, viu? Bom dia, nós estamos com a Darléia, o filho da Darléia da IPG Monteiro Lobato, com a professora Silvana, professora do A.E. também, da IPG Monteiro Lobato. E nós gostaríamos de saber como foi esse dia para vocês, de ocupação dos espaços, com o seu filho, na Sessão Azul. Foi homem, ele adorou, ele acordou super empolgado de manhã cedo. E, ah, nossa, ele ficou na nova volta, assim, ele ficou muito feliz, assim, com esse papo. Ele tinha muita dificuldade. Quando ele era mais pequeno, ele ficava inquieto na sala e tinha esse receio, né? De ele fazer algum barulho, as pessoas acharem ruim, né? E hoje, assim, foi muito bom para ele, como para mim também. Eu também agradeço, né? A Prefeitura de Guarulhos, ao Chó, por essa iniciativa. Foi, assim, muito interessante ver a alegria das mães e das crianças num evento, onde, assim, muito difícil para as mães, né? Levar essas crianças numa sessão normal e o comportamento das crianças, né? Foi muito bom. Obrigada. Hoje nós estamos aqui com a Márcia, coordenadora da EPG Monteiro Lobato. Ela está participando da Sessão Azul, do cinema, Patrulha Canina, com sua filha. E nós gostaríamos de saber, Márcia, como foi esse dia para você? Qual a importância? Deixa a mamãe falar. Foi muito bom. Ela nunca havia ido ao cinema. Foi a primeira vez. Ela conseguiu ficar... Ela conseguiu ficar. Prestar atenção. O filme prendeu bastante atenção, porque era um desenho que ela gosta, né? E foi tudo bem, foi tudo bom. Foi uma ótima experiência. Que bom, Márcia. Márcia, eu te agradeço, viu? Márcia, eu mando. Pode? Ó, foi uma experiência maravilhosa, tá? A gente curtiu muito. Foi bem agradável. E foi bem legal que a gente deixou as crianças à vontade. Pôde falar alto, pôde gritar. As crianças puderam se expressar. O som estava bom, né? A gente curtiu legal. E, assim, foi bem legal. No final teve uns aplausos. A gente viu que as crianças gostaram. E foi muito legal. Parabéns para a Prefeitura pela iniciativa, tá? A gente gostou muito. A gente precisa de mais eventos assim. Muito obrigada. É super legal a gente vir num ambiente onde as pessoas têm consciência da importância das crianças terem a liberdade de se movimentar, de falar. E esses passeios culturais que a escola faz em parceria com as professoras do A.E. é super importante. E agora eu apresento a vocês um novo filme da Marli Canina. Boa noite a todos. Eu sou a professora Marli do A.E. da Prefeitura de Guarulhos. Estou representando a escola Jean-Crantesco Guarnieri. Hoje estamos numa noite de lazer. Um evento com as crianças autistas do A.E. Estamos aqui no Circo Patati Patatá. E eu vou passar para a mãe da minha aluna, Denise. Ela vai falar um pouquinho da experiência, de como foi esse passeio para a filha dela. Olá, boa noite. Eu sou a Deilda, mãe da Denise e a Adriele. Para a Denise é uma alegria muito grande vir para o circo. Assim que eu falei para ela em casa, que estávamos indo para o circo, ela ficou muito feliz, porque ela gosta muito dos palhaços Patati Patatá. E chegando aqui no circo também, ela se divertiu bastante, interagiu bastante. Para ela é muito gratificante esses eventos. Pode. Bom dia, mãezinha. Oi, eu sou a Renata, mãe do João Pedro. Nós fazemos parte da escola do Capitão Gabriel, o Polo. E com a professora Rogéria. Nós gostamos muito dessa sessão, muito legal. Esperamos que tenha mais. E com certeza nós iremos. Muito obrigada, viu? Por nada. Gostou, João? Gostou, né? Gostou. Hoje nós estamos aqui com a mamãe, estamos numa sessão azul do cinema. E ela vai falar um pouquinho para a gente como está sendo esse dia de hoje, o que ela acha. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Meu nome é Yara, eu sou mãe do Miguel e do Davi. que estuda na escola do Aruevas e no Olavo Bilac. Estou adorando essa sessão azul, né? Que é diferenciada, é muito bom para as crianças. É algo novo, diferente. Eu acho que devem ter mais sessões como essa, porque não é fácil vir no cinema com eles, porque eles fazem barulho, não ficam quietos. Então, assim, é muito, muito bom mesmo. Eu acho que por mais sessões azuis para a gente. Ah, que legal, muito obrigada, viu? De nada. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Muito bom, né? Ouvir os pais e os nossos educadores a respeito deste evento. Nós não pensamos, como objetivo, a criança ir assistir a um espetáculo ou assistir a um filme. Nós pensamos em todo o processo, desde sair de casa, né? Até estar naquele espaço e depois neste retorno com a família. Claro que muitos de nós, né? Pais, educadores, saímos desse dia de casa ansiosos, preocupados. Como estará essa criança? E, maravilhosamente, esta criança nos surpreende, né? Nem parecia uma sessão azul. As crianças estavam todas, ficaram até o final, ficaram com bons comportamentos, né? Não disruptivos, comportamentos adequados, né? Dentro do transtorno. Então, permaneceram sentadas, assistiram até o final, se divertiram, deram risada, gritaram. Foi muito importante para nós. Esta ação é importante para nós, educadores, no sentido de olhar para o educando para além da sala de aula. De como ele se comporta neste ambiente, quem é esse aluno, né? Quem é este educando que nós queremos formar? Como ele se comporta? Como que é a vida dele, né? Com sua referência. Então, é sempre importante, né? Garantir estas ações externas, estar junto com esse educando e com sua família, que são elementos importantes para a nossa avaliação. É pensar a criança para além da sala de aula, para além dos espaços educativos que estão para além da sala de aula. Então, eu fiquei bastante feliz. Espero que a gente permaneça com essas ações, aí ao longo deste ano, que já estamos no fim, ao longo do ano que vem, porque essas ações, elas não devem ser pontuais. Elas devem ser ações permanentes, porque isso faz parte do desenvolvimento da criança. Essa interação social, este comportamento, né? Na sociedade, este comportamento nos espaços culturais. Então, é extremamente importante estarmos juntos com essa criança. Bom, eu agradeço, né, você pela sua participação. Espero que você possa garantir esses espaços para o seu filho, para o seu educando, né? Sem nenhum julgamento. Experencie. De repente, a criança, ah, mas eu não vou sair porque meu filho não vai. Então, talvez ele não foi aquele dia, né? No outro dia, pode ser que ele vá. Então, o importante é que a gente não desista e que a gente siga, né, perseverando nesse desenvolvimento e aprendizagem desse educando. muito obrigada e até a nossa próxima atividade. Obrigada. Olá, crianças. Olá, famílias. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E, como eu sempre costumo dizer, é um prazer estar aqui com vocês em mais um dos nossos encontros do Vivências na Creche. E, como falamos já, né, mês de novembro e dezembro, direitos a ocupar espaços, a tomar decisões, a respeitar o coletivo e o individual. E, quando falamos aqui de ocupação de espaços, estamos sempre reiterando. Ainda estamos em pandemia. Então, é sempre necessário tomar muito cuidado. Não estamos pedindo para ninguém sair das ruas e ocupar os espaços. Estamos, por exemplo, relembrando. Hum, quais espaços de brincar que tem em casa? Nossa, vocês mandaram muitos vídeos na hashtag Saberes em Casa, na hashtag Vivências na Creche Gru. Então, eu recebi muita brincadeira de criança no quarto, na sala, no quintal. E aí, eu queria pensar com vocês. E antes da pandemia? Onde vocês costumavam brincar? Mais do que que vocês brincavam? Aí, onde você mora? Tem quintal? Hum, ou uma garagem, um corredorzinho fino. Ou você brincava na rua. Em parques, quadras, calçadas, na casa, todos os lugares internos e externos. Inclusive, a escola, não é? Hoje, eu queria mostrar a vocês a importância de conhecermos onde moramos. Vamos lá? Criançada, já que estamos falando em reconhecimento do lugar que moramos, eu queria lembrar aqui com vocês da nossa amiguinha Lara. Vocês se recordam? Ela mostrou algumas coisas e objetos que encontrou ao ir ou ao voltar da escola. E vocês sabem que eu estava assistindo aquele canal que eu não gosto, eu amo, o De Criança Pra Criança. E lá, tem um episódio de um garoto. E esse garoto tinha algumas dúvidas sobre a cidade que ele morava, porque tinha alguns espaços que ele não conhecia. Bom, esse episódio se chama Um Passeio Pela Cidade. Vamos conferir? De criança para criança! Criando juntos! Episódio de hoje, Um Passeio Pela Minha Cidade. Era uma vez um menino que tinha seis anos. Ele nunca tinha ido ao centro histórico. Um dia, esse menino pediu à sua mãe que levasse até lá. E eles foram. Pegaram o ônibus em frente à sua casa. No caminho, ele passou por vários lugares, como praças, casas e avenidas. Chegando lá, a primeira coisa que o menino viu foi um monte de bandeirinhas enfeitando a rua do centro. O menino ficou impressionado com a beleza daquele lugar. O chão era feito de blocos. E as ruas eram repletas de casarões de todas as cores. O menino, então, decidiu visitar cada um daqueles casarões. No primeiro casarão, ele encontrou uma cobra bem grandona. Era a serpente da lenda. E no segundo casarão, ele viu um boi feito de tecidos. Todo enfeitado, com muito brilho. No meio da praça, na auro machado, estava acontecendo um movimento com música. Era um grupo de dança. Aquilo tudo deu fome no menino. Então, ele parou numa barraquinha para comer. Ele decidiu, então, comprar um sacão de pipoca e um refri Guaraná Jesus. Bem satisfeito, andou mais um pouco e avistou um teatro. Era lindo e bem grande. Esse teatro era o Arthur Azevedo. Ficou deslumbrado de tanta beleza. Depois de todo esse passeio, o menino ficou feliz. E foi para casa, cheio de coisas novas para contar para os seus amigos. Ai, ai. E aí, criançada? Muito legal esse episódio, não é? O que esse episódio nos mostra? Que todos nós, adultos e crianças, temos o direito de ocupar vários espaços na nossa cidade. seja espaço histórico, como era o do menino, cultural. Quais espaços que nós já falamos aqui? Ah, teatro. Bom, cinema, também temos que ocupar. Podemos. Praças, parques. E é muito importante, né, que a gente conheça os espaços perto da nossa casa. Como eu falei, não estamos pedindo para ninguém sair na rua agora devido à pandemia. Mas, você adulto, incentive, converse com a sua criança sobre um clube esportivo, sobre um espaço cultural, sobre uma praça que tem aí perto da casa de vocês. Eu tenho certeza que elas não vão gostar. Elas vão amar. Pois, descobrir é viver. Crianças, assim como vocês, que estão aí em casa, eu tenho aprendido muito, inclusive, a brincar. Pois, vamos brincar mais e falar menos, não é? Eu trouxe uma brincadeira aqui pra vocês que se chama Vem Brincar na Rua. Ela, diz de algumas brincadeiras que eu conheço, outras que não, mas, eu vou partilhar aqui com vocês. O comecinho dela é bem fácil, é mais ou menos assim, ó, Vem Brincar na Rua de peteca amarelinha, meia, meia, lua, se essa rua fosse minha. Vem Brincar na Rua de peteca amarelinha, meia, meia, lua, se essa rua fosse minha. Vamos, vamos tentar fazer a brincadeira completa? É um, é dois, é três. Vem Brincar na Rua de peteca amarelinha, meia, meia, lua, se essa rua fosse minha. Vem passar anel, andar de rolimã, barquinho de papel, mordida de maçã, pega, pega, gata milha, gata cega, bambolê, perna de pau e futebol. Quente, frio, telefone, sem fio, pique, 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 esconde, esconde aonde? Bilboquei, bola de mão, roda, pio, pique, grude, bolinha de gude, mamãe, eu posso ir brincar na rua. Vamos mais uma vez pra ficar marcado? Vem brincar na rua de peteca amarelinha, meia, meia, lua, se essa rua fosse minha. Vem passar anel, andar de rolimã, barquinho de papel, mordida na maçã, pega, pega, gata milha, gata cega, bambolê, perna de pau e futebol. Quente, liga, telefone, sem fio, pique, 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 esconde, esconde aonde? Bilboquei, bola de mão, roda, pião, bolinha de gude, mamãe, eu posso ir brincar na rua. E aí, crianças, o que vocês acharam dessa brincadeira? Eu? Eu não gostei, eu amei, é claro. Criançada, que brincadeira diferente, não é? Eu queria perguntar para você que está em casa, você conhece todas as brincadeiras que tem dentro dessa? Já brincou de alguma? Eu vou colocar algumas imagens aqui caso você não tenha brincado ou visto algum vídeo com o nome dessas brincadeiras. Por exemplo, peteca. Você já brincou de peteca? Olha só como ela é bonita. E nós já fizemos aqui. Igual esta próxima imagem da brincadeira chamada Amarelinha. Vocês se recordam? Hum, e tem uma que eu não gosto, eu amo, que se chama Passanel. Vejam só. Andar de rolimã, que é um carrinho que a gente anda quando é um pouquinho maior. Hum, um barquinho de papel. Também já fizemos aqui. Ih, bambule, você aí em casa já viu um? Sabe o que é? Vejam só. Quente e frio. Está quente, está frio. Está quente, está frio. Já brincado? Temos também uma que se chama Telefone sem fio. E a gente fala alguma coisinha na orelha do amigo, fala para o outro, fala para o outro. Vejam só como que é. Tem pique esconde, que é assim. Bilboque, que é esse brinquedinho aqui. Vejam só. Bolinha de gude. Pois bem, eu espero que você tenha gostado de conhecer todas essas brincadeiras. E a que você conseguir, faça com um adulto, uma adulta. Eu tenho certeza que vão se divertir muito. Criançada, bora continuar a brincar? Agora, eu queria realizar com vocês uma brincadeira que eu fiz muito na infância. Na minha casa, fazia com meus irmãos, na escola, com meus amigos, na rua, com os meus vizinhos. Ela se chama Meu Mestre Mandou. Você conhece? Já ouviu falar? Nós já fizemos aqui no Vivências na Creche. Tem várias maneiras de fazê-la, mas vamos brincar com o corpo. Por exemplo, Meu mestre mandou fazer o quê? Uma careta bem feia. e assim vai. Vamos tentar? É um, é dois, é três. Meu mestre mandou fazer o quê? Uma careta bem feia. beijosa. Meu mestre mandou fazer o quê? Cinco palminhas bem gostosas. Meu mestre mandou fazer o quê? Mandar quatro beijocas bem gostosas. Meu mestre mandou fazer o quê? Dá uma cochilada bem gostosa. Vamos mais uma vez para não esquecer? Meu mestre mandou fazer o quê? Uma corinta bem feia. Uma corinta bem feia. Uma corinta bem feia. Uma corinta bem feia. Meu mestre mandou fazer o quê? Mandar quatro beijocas bem gostosas Meu mestre mandou Fazer o pé Dar uma cochilada Ai, ai E acordamos Gostaram dessa brincadeira Agora, eu gostaria de Brincar novamente De meu mestre mandou Mas, procurando Alguns objetos em casa Vamos lá? Crianças, o mais legal dessa brincadeira Meu mestre mandou É que nós podemos Realizá-la de várias formas Agora, eu gostaria De convidá-las Para fazermos Meu mestre mandou Em busca de objetos Então, eu vou falar aqui Um tipo de objeto E você vai ver se encontra Aí na sua casa Vamos sentar? Meu mestre mandou Encontrar um objeto Bem fofinho Vamos lá? Ai, gente Eu sei que A ideia era Encontrarmos um objeto Mas eu acabei encontrando dois Que eu gosto muito Essa almofada Que está sempre comigo Quando eu vou assistir um filmezinho Ou tirar um cochilo E a nossa amiga Camarada Nala Que é toda feita de meia E é muito fofinha Eu não gosto dela Eu amo Agora Vamos tentar outra coisa? Meu mestre mandou Encontrar um objeto De madeira Vamos lá? Gente Eu achei Algo muito especial Vejam só É a minha mãozinha De coçar as costas Como eu não alcanço Quando eu estou com coceira Eu pego essa mãozinha E É um objeto Que eu gosto muito também E para encerrarmos Meu mestre mandou Encontrar Algum objeto De ferro Vamos lá? Vejam só O que eu achei É a minha peneira Às vezes Eu uso para Fazer bolo Peneirar farinha Para brincar De terrinha Com a minha amiga Pisoca Pipoca Eu Espero que vocês Tenham gostado Do programa de hoje Um fortíssimo abraço E até a próxima Olá crianças Olá famílias Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam Todos e todas Muito bem Eu sou a professora Priscila E esse é o Brincando Que se Aprende Cantinho especial Dentro do programa Saberes em Casa Dedicado a você Que está no estágio 1 E 2 Vamos fazer a marcação Em nosso calendário? Hoje é dia 9 de novembro De 2021 Terça-feira Ai Vamos pintar o nosso dia De rosa Para trazer muito amor E vocês se lembram Que esse mês de novembro Nós vamos falar Sobre o direito De ocupar espaços E o direito De tomar decisões? Uhum E a gente falou Sobre o lugar Que a gente gosta De brincar Como aquela história Do menino Que usa a sua imaginação E brinca muito No quintal E a gente vai começar O programa de hoje Com uma história Também contada Por um menino Ele vai contar Um pouquinho Sobre a sua vida E como são as coisas Lá onde ele mora Vamos ouvir a história? E aí Prontos para a história De hoje? Hoje eu vou ler Esse livro Kabadarebu Quem escreveu Esse livro Foi o Daniel Munduruku E esse livro É da editora Brinca e Book Meu nome é Kabadarebu Tenho sete anos E sou do povo Munduruku Meu povo Vive na floresta amazônica E gosta muito de natureza Meu avô me disse Que ela É a nossa grande mãe Recebemos os mesmos nomes Dos nossos antepassados E meu avô Escolheu este Para mim Para homenagear Um sábio ancestral Que não suportava Violência O meu povo Vive em casas Feitas de barro Cobertas Com folhas De palmeiras É gostoso É gostoso morar Nessa casa Porque de dia Fica bem ventilado E a noite Ela é bem fresquinha Na nossa língua Nós a chamamos Uca Dentro dela Cabe muita gente Papai Mamãe Meus irmãos e irmãs Meus tios Avós E alguns primos Quando existe Um monte de casas Juntas Nós chamamos De aldeia Perto da aldeia Tem sempre Um rio Onde a gente Brinca A mamãe Tá sempre comigo Brincando Trabalhando na roça Tomando banho E quando o papai Chega da caça Ou da pesca Eu corro Logo pro colo dele Ele me abraça Faz cócegas Nós gostamos De brincar De muitas coisas Os meninos Brincam de arco E flecha De se esconder Na mata Enquanto os outros Procuram Pega-pega Dentro do rio Subir em árvores Brincar de pescaria Imitar os adultos Jogar futebol As meninas Gostam de fazer Bonecas Com espigas E folhas de milho Fazer comida Mexer com os meninos Cantar e dançar Cantigas de roda Subir em árvores Nadar no rio Os nossos pais Nos ensinam A fazer silêncio Para ouvir a natureza Nos ensinam A olhar A conversar E a ouvir O que o rio Tem para nos contar Nos ensinam A olhar O voo dos pássaros Para ouvir Notícias do céu Nos ensinam Nos ensinam A contemplar A noite A lua E as estrelas Eles se sentam Com a gente No pátio da aldeia À luz de uma fogueira E aí eles Nos contam Histórias Histórias que falam De muito Antigamente Nos falam Dos nossos primeiros pais Nossos antepassados Os nossos Ancestrais E essas histórias Nos ensinam A amar a terra É para ela A terra Que dançamos Cantamos E nos pintamos Nós gostamos De ser o que somos Porque somos Parte de um povo E temos orgulho Da nossa gente Da nossa história Dos nossos antepassados E queremos contar Aos nossos filhos Tudo o que aprendemos E queremos que eles Contem para os seus filhos E para os filhos E seus filhos Só assim Continuaremos vivos Vocês ouviram a história? Viram que a história Fala sobre uma cultura Diferente? A cultura Dos mundurukus Uhum E vocês viram também Que o Kabá Nos conta bastante Sobre a aldeia Dele A aldeia Lá onde ele mora Ele fala Como são as casas Lá na aldeia Como que são? Vocês se lembram? Ela é chamada De Ukaá São feitas De barro Cobertas Com folhas De palmeiras Bem legal, né? Existem vários tipos De casa Vocês sabiam? Olha Existem as casas De alvenaria Por exemplo Que são aquelas Feitas de tijolo Cimento Tuitelha Tem as palafitas Que são casas Que são casas De madeira Suspensas Tem também Tem também Os edifícios Que normalmente São de alvenaria E abrigam Muitas famílias E aí? Pertinho da sua casa No seu bairro Como é que são as casas? Você já parou Para observar? Ahn E a sua casa Como ela é? Conta pra gente A casa E seu dono Essa casa É do caco Quem mora nela É o macaco Essa casa Tão bonita Quem mora nela É a cabrita Essa casa É de cimento Quem mora nela É o jumento Essa casa É de telha Quem mora nela É a abelha Essa casa É de lata Quem mora nela É a barata Essa casa É elegante Quem mora nela É o elefante E descobri De repente Que não falei Em casa de gente E já que o assunto De hoje É casa Vamos brincar? A gente vai construir Juntos um tangrã Quem aí sabe O que é um tangrã? O tangrã É um quebra-cabeça Chinês Esse quebra-cabeça Ele é composto Ele é formado Por formas geométricas Eu vou ensinar Para vocês aqui hoje Como fazer um tangrã Na folha sulfite E depois eu vou colar No papelão Mas vocês podem fazer Aí no papel Que vocês tiverem Em casa Combinado? Depois que a gente Fizer o tangrã É só brincar Para fazer um tangrã Para fazer um tangrã Vocês irão precisar De uma folha Régua Lápis Lápis Ou caneta Para riscar Tesoura E depois Vocês podem Usar Se quiser O lápis de cor O giz de cera A canetinha Para colorir E enfeitar o tangrã Do jeito que vocês quiserem Bom Aí depois Que vocês fizerem O tangrã Para brincar A gente pode tentar Fazer Alguns tipos de casa Já que a gente Está falando sobre isso Vamos acompanhar O vídeo aí De como aprender A fazer o tangrã E depois A gente brinca De montar Algumas casas diferentes Aí cada um Pode usar A sua imaginação E montar a casa Do jeito que quiser Vamos acompanhar? E aí? Estão preparados Para fazer o tangrã? Bom Para fazer Esse tangrã Vocês vão precisar Da ajuda De um adulto Que estiver aí com vocês Combinado? Então primeiro Vocês vão pegar Uma folha sulfite Aqui a régua Aqui está o lápis E uma tesoura Essa folha sulfite Ela é retângulo Está vendo? Ela é retangular A gente vai ter que fazer Com que ela vire Um quadrado Então vocês vão pegar A pontinha dela aqui E vão trazer Até onde vocês Até onde a folha acaba Está vendo? Aí vocês vão dobrar E aí A gente vai cortar Essa partezinha Que ficou sobrando Agora a gente tem Um quadrado Ficou a marca da dobra É exatamente aqui Que a gente vai fazer O risco Para a gente cortar Tá? Viram aqui? Agora nós temos Dois triângulos Vou deixar esse aqui No cantinho Esse aqui Nós vamos dobrá-lo Ao meio Viu? Que ficou a marquinha Aqui no meio Vamos riscar E cortar A gente ficou aqui Então com Dois triângulos Vou numerar As nossas peças Número 1 Peça número 1 E a peça número 2 Essas duas estão Prontas Agora eu pego De novo O triângulo maior Para a gente fazer O restante do tangrã Então com esse daqui A gente vai Pegar essa pontinha De cima Trazer até O finalzinho Do triângulo Dobrar E onde ficou A marquinha A gente vai Passar O lápis E vai cortar Esse triângulo menor É a nossa Terceira peça Peça número 3 Então a gente Ficou aqui Com o trapézio Esse trapézio A gente vai Dobrar ele ao meio Uma pontinha A gente vai juntar Na outra pontinha Com a marquinha A gente corta Ficamos com duas Figuras iguais Vou deixar essa aqui Com essa daqui Então A gente vai dobrar Essa pontinha Vem aqui Pra cá Aí aqui A gente vai pegar Essa pontinha Vai trazer pra cá Vai marcar Cortamos todas As nossas peças Do tangrã Prontinho Aí tá O nosso tangrã Bom Então Depois De fazer O nosso tangrã De marcar E cortar Eu acabei Eu pintei os meus Vocês podem fazer A mesma coisa A minha dica É que vocês Se vocês quiserem Vocês podem Riscar o tangrã Todo no quadradão E depois Depois que vocês pintarem Vocês podem cortar Aí fica a critério De vocês Eu pintei Depois que a gente cortou Todas as pecinhas Estão aqui Numeradinhas E pintadinhas E como eu falei Pra vocês Eu vou colar aqui No papelão Pra ficar mais durinho Mas assim Já dá pra fazer Tá Vamos golar E com o tangrã Pronto Colorido E coloquei aqui Colei no papelão Lembra Que vocês podem Colocar ele Numa cartolina Num papelzinho Mais durinho Ou fazer direto Já Numa cartolina Pra ficar mais durinho Ou pode deixar No sulfite mesmo Tá Aí aqui A gente pode Agora Brincar De fazer Diferentes Tipos De casinha Lembra Dá pra fazer Uma casinha Bem simples Tchau 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 E como eu sei que vocês Adoram cantar Vamos cantar Era uma casa Tchau Tchau E o nosso programa está acabando Eu espero que tenham gostado Do programa de hoje Que tenham se divertido Aprendido E brincado Bastante Porque Vocês já sabem Não é mesmo? É brincando Que se aprende Tchau 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 Tchau